Então, fizemos contagem, estamos aqui seis dias agora, né? Fazendo força, somando força nossa, junto com os nossos parentes, em defesa dos nossos direitos. Então, é o único objetivo que temos, em defesa dos nossos povos indígenas, que já foi conquistado. E não está sendo respeitado com esse governo, genocídia. É bolsonarista, está influenciando dentro da nossa área também, plantando agro-xavante, agronegócio dentro da nossa terra-xavante também. Nós temos nove terras-xavante demarcadas. Agora, recentemente, ontem, uma das terras-xavante de Maragocéder, fecharam a BR-158. Estão fecharam lá, se manifestando, apoiando essa nossa manifestação aqui, no capital do nosso país. Isso é uma vergonha. Não pode acontecer que esse bolsonarista está dividindo os povos indígenas. Nós não aceitamos isso. Sabemos que essa conquista que os povos indígenas tiveram, já morreram. Principalmente, os velhos guerreiros-xavante, que vieram participar na conquista, na conquista da Constituição de 1988, já morreram. E nós seguimos essa caminhada que os guerreiros deixaram.